Reza contra vícios. Faça o sinal da cruz. O fortíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, obtivestes o privilégio de afastar do meu caminho aqueles que se entregam aos vícios. Peço-vos lançar o vosso bondoso olhar sobre... Falo o nome da pessoa. Compadecendo-vos dos seus sofrimentos físicos e morais, suplico-vos, glorioso, São Vicente e Martim, intercedei junto ao Altíssimo para, fulano, que abandone o seu vício, aborreça-o, esqueça-o e nunca mais se entregue a esse mal que mata o corpo e a alma. Que assim seja. Amém.